Com os dados do ano passado e os dados já de janeiro. Então eu passo para o ministro Gleim Afif, o ministro vai fazer uma pequena, uma curta apresentação, a partir dela ele depois responde as suas perguntas. Só pedindo na hora das perguntas, os repórteres, nós vamos ter aqui um, o pessoal vai estar com o microfone, o jornalista se identifique e o nome e veículo, por favor. Obrigado. Muito obrigado, Thomas. Um bom dia a todos e a todas. Nós gostaríamos de apresentar no dia de hoje, tendo em vista que o dia 30 de janeiro foi o último dia para adesão ao Novo Simples. E nós temos os dados exatamente do que aconteceu e mais outros dados, como o fechamento da geração de emprego do ano e o balanço das pequenas e médias empresas e o balanço da receita federal e os números das pequenas empresas nesse contexto. Nós temos aí, pode colocar? Então, a pequena empresa, em termos de linha de crescimento da arrecadação de emprego, as manchetes são 7,23 de variação percentual real acumulada do IPCA na arrecadação. Portanto, a arrecadação total caiu 1,92, mas da micro e pequena empresa, descontada a inflação, teve um crescimento de 7,23. Número de empregos líquidos gerados entre 2011 e 2014, 3 milhões e 547. Eu vou detalhar para vocês o que aconteceu no nível de emprego. E, finalmente, os pedidos. A entrada, mais de 500 mil pedidos ao Simples em 2015. Portanto, um crescimento de 125%. Vamos lá. Contexto do Simples Nacional. Hoje nós temos aí, fechamos o ano de 2014, com 4,860,000 empresas dentro do Simples, microempresas e empresas de pequeno porte. E do MEI, 4.653. Se nós formos considerar as mais de 500 mil que entraram para o sistema agora nesse mês de janeiro, nós teremos para fevereiro, com quase certeza, um número histórico de 10 milhões de empresas, ou seja, um fato alviçareiro e único. Vamos. Para se ter uma ideia da distribuição das empresas nas faixas do Simples, 84,7% concentrado nas três primeiras faixas. Isso demonstra que há uma espécie de contenção para o crescimento. Parece que há sempre um convite para não crescer. E essa é a grande preocupação do governo, porque o que nós precisamos é investir nesse pessoal para que eles possam crescer pela relação de emprego muito mais rápida que acontece na pequena empresa. Aqui, é uma distribuição do faturamento nas faixas. Vocês vejam como é absolutamente decrescente. Seria muito importante que fosse crescente, mas não é. E chega na última faixa, vocês vejam, no 3.600, há um acúmulo. Por quê? É o medo de sair do Simples e cair no complicado, que é o temor da empresa chegar no limite. Vamos lá. Isto para que vocês tenham uma ideia do que é o faturamento no Brasil. As micro e pequenas empresas representam, no Simples Nacional, 95,3% do número de empresas no Brasil. As empresas que estão no lucro presumido, que é de 3,6 a 78 milhões, elas representam 4,4% do universo. E as empresas que estão no lucro real, as grandes empresas, representam só 0,3% do número de empresas. Mas quando nós vamos olhar o faturamento, as micro e pequenas empresas respondem por 14,5% do faturamento. Então, vocês vejam, há brutal concentração e hoje uma preocupação. As empresas médias com muita dificuldade, as pequenas com dificuldade de crescer e as grandes crescendo desmesuradamente. Exatamente porque são elas que conseguem os melhores incentivos para o crescimento. Pedidos de opção ao Simples Nacional. É o que eu disse a vocês, o número exato são 502.692 empresas. Um aumento de 125% sobre janeiro. Então, vocês vejam que todo janeiro aderiam ao Simples cerca de 223, 230 mil. E esse ano foram 502 mil, fruto da universalização do Simples. A abertura do Simples para as outras categorias. Nós estimávamos 420 mil novas empresas aderentes e tivemos aí 502 mil. Portanto, as empresas correm atrás da simplificação. Resultado da arrecadação do Simples Nacional. E aqui nós temos dezembro e janeiro a dezembro. Dividimos entre a arrecadação de impostos federais e do ICMS e do ISS para estados e municípios. Embora a arrecadação seja uma só, nós fizemos a separação. Tivemos um crescimento nominal da receita de 14,40 e dos estaduais 12,86. Que descontada a inflação, um crescimento real de 7,58 e do ICMS de 6,14, dando uma média de 7,23 de crescimento. Quando a gente fala um crescimento de arrecadação e o próprio crescimento das empresas em termos de faturamento, nós vamos ver que temos, no andar de baixo da nossa economia, um crescimento chinês. Embora a gente esteja com uma restrição ou um problema de crescimento no PIB nacional, a micro e pequena empresa está respondendo com muito mais força. Vamos lá. Resultado da geração líquida de empregos na micro e pequena empresa. Aí que está. 2011, 2012, 2013 e 2014. O azul, micro e pequena empresa. O vermelho, média e grandes empresas. O resultado é que a micro e pequena empresa deixou um saldo positivo de empregos de 3,547,428. E as médias e grandes empresas, um saldo negativo de 263,325. E aqui no último ano, 526 mil positivos contra 380 mil negativos das médias e grandes empresas. Então, isso fica claro. Que as que mais receberam incentivo foram as que mais desempregaram. E nós vamos precisar rever isso, até porque a pequena empresa, ela tem um ativo a ser demonstrado para que ela seja incentivada ao seu crescimento, principalmente num momento de ajuste como esse. Perspectivas para 2015. Aqui já é o estudo que nós estamos apresentando e que vamos transformar em projeto de lei. Nós temos um crescimento do limite inferior de faturamento para a saída de faixa. Uma empresa que quer sair da primeira para a segunda faixa tem um obstáculo de 100% de aumento. Na faixa. Na segunda, 50%. Na terceira, 33%. Nós queremos reduzir essas faixas para, no máximo, cinco faixas, mais duas de transição, para que nós tenhamos uma oportunidade de crescimento melhor. Segundo, isto aqui é uma foto de hoje, mas que representa muito o que é a corrida do pequeno empresário para crescer. Ele tem que enfrentar um cross country, com água, fogo, ao invés de ter uma rampa suave, de incentivo para ele crescer, ele tem esta, pode colocar, é uma corrida de obstáculos. Exatamente cada faixa que ele vai pular, na primeira é 36%, a segunda é 25%, a terceira é 10%. Depois vem os sobressaltos no meio, o que torna, ele fica apavorado em termos de mudar de faixa. Por isso que nós vamos adotar uma tabela progressiva, igual ao modelo do imposto de renda, que ele só paga o imposto sobre a diferença. É o projeto que nós estamos estudando e que a presidenta está insistindo e nós esperamos estar com ele pronto agora, no mês de fevereiro, para encaminhar ao Congresso Nacional. Portanto, o resumo da história, o que a sociedade quer é coisa simples. Portanto, é mais simples para todos e o lema, pense simples. Estou aberto às perguntas. Bom dia, ministro. Sofia da Folha. Queria saber como é que o senhor avalia essa eleição de ontem no Congresso para aprovação da reforma na tabela do Simples e se tem alguma ideia de linha de crédito especial para micro e pequenas esse ano, como é que o setor vai se comportar nesse cenário de crédito mais escasso? É isso. Obrigada. Olha, nós temos uma relação com o Congresso que tange a micro e pequena empresa a melhor possível. Tanto isso é verdade, que em agosto ou em julho do ano passado, nós aprovamos por unanimidade as mudanças ocorridas dentro do Simples. E o Congresso mesmo, eu assumi um compromisso com o Congresso durante aquela votação, que no prazo de 90 dias nós iríamos apresentar este estudo. E o fiz. Apresentei o estudo ao Congresso Nacional no prazo determinado. Mas não havia mais agenda no final do ano para a inclusão do projeto da correção das tabelas. Então, ficou para o começo do ano e o ano legislativo começou ontem. Aguardamos o resultado para que pudéssemos, então, retomar os contatos e, principalmente, formar a frente da micro e pequena empresa, que é uma das mais importantes frentes dentro do Congresso Nacional. Uma frente mista. Portanto, eu vejo com muito otimismo o relacionamento com o Congresso Nacional. Ministro, bom dia. Aqui, Alexandre Martelo, do Portal G1 da TV Globo. E devendo só a pergunta do crédito. O crédito, nós estamos debruçados em cima da política creditícia. Ela é muito ingrata para o pequeno, em função das garantias exigidas, mas há uma determinação da presidente Dilma de nós nos debruçarmos, principalmente neste ano, que é o ano de ajuste, para que tenhamos linhas de crédito para manter o oxigênio do crescimento, principalmente do emprego, em cima desse segmento. Bom dia, eu estava falando. Alexandre Martelo, do Portal G1 da TV Globo. Todo mundo sabe da importância das micro e pequenas empresas por país. Realmente é um tema muito importante. Mas esse é um ano de ajuste e as torneiras estão sendo fechadas. Eu quero saber se esse projeto de vocês conta com a aprovação da equipe econômica, porque cálculos iniciais indicavam o impacto de 4 bilhões de reais de renúncia fiscal possível. Eu quero saber, a equipe econômica aprova, vai haver um apoio do governo à tramitação desse projeto no Congresso Nacional? Olha, o número exato são 3 bilhões e 900. Mas daí você tem que tirar 1 bilhão e 800, que é o que a Receita arrecadou a mais por não ter corrigido a tabela do simples. Portanto, nós temos que olhar qual é o saldo líquido. Segundo, fica mais do que provado que este número projetado, ele não acontece em função da formalização e do crescimento do segmento. Nós temos uma estimativa, que se o segmento crescer num ano de recessão como esse, 4,2%, portanto, está crescendo a 7, eu já estou reduzindo, 4,2, abaixo de 7, anula-se o efeito da desoneração tributária. Portanto, é acreditar, eu tenho este lema, quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. O que você der de simplificação dentro do sistema, o resultado é mais arrecadação. Estas 500 mil empresas que entraram agora no simples, eu tenho certeza que a formalização anula toda e qualquer projeção de benefício fiscal. Portanto, os números do desempenho da pequena empresa comprovam a nossa tese. Então, eu estou muito tranquilo de estar cooperando com ajuste. E segundo, não é para este ano, porque qualquer aprovação deverá ser para o ano que vem. Agora, prazo é sempre negociável para a entrada em vigor. Portanto, nós estamos muito tranquilos quanto ao caminho. Prazo se negocia. Bom dia, ministro Vera Batista do Correio Brasiliense. O que a gente tem ouvido muito dos micro e pequeno empresários é que há uma, cada dia há um aumento da burocracia. Eles não conseguem acessar nem para crédito, nem para capacitação, nem para nenhuma das necessidades do dia a dia deles. Eles não conseguem, porque quando se trata de micro e pequena empresa, de tecnologia da informação, por exemplo, as pessoas são extremamente capacitadas e elas têm instrumentos para chegar lá e entender. Mas aqueles que não têm essa formação, eles continuam reclamando do excesso de burocracia e, assim, da falta de atenção do governo para que eles avancem e consigam, enfim, aumentar ainda mais a sua produção. Olha, quanto à burocracia, já melhorou demais. O próprio sistema simples é um sistema que é consagrado. Aliás, todos querem entrar no simples. Outros pontos de burocracia nós estamos atacando duramente. E um deles é aquele que coloca o Brasil numa posição incômoda no ranking internacional, que é o prazo de abertura e de fechamento de empresa. E eu quero comunicar a vocês que no próximo dia 26 já está marcado o grande acontecimento. Porque diz que no Brasil abrir empresa é difícil, fechar empresa é impossível. E no dia 26, vocês todos estão convidados para a cerimônia do fechamento de empresa na hora no Brasil. Ou seja, nós colocamos dentro da legislação, que foi aprovada em agosto, uma série de medidas desburocratizantes que vão permitir que a pequena empresa se desvencile da burocracia. E principalmente sobre fiscalização. Porque nenhuma empresa pode ser multada sem o princípio da dupla visita. Isso está na legislação. Ou seja, o fiscal tem que ir para orientar. Só vai multar no caso de reincidência. São avanços importantes. Ministro, o senhor mencionou... Desculpa, Cora Dias da revista Locos. O senhor mencionou que vão passar para cinco faixas e duas serão de transição. Já está previsto como serão essas duas faixas de transição? Dentro do projeto, sim. A primeira faixa de transição é até sete milhões e duzentos. que é a transição entre o simples e o lucro presumido. Mas para ele não ir com morte súbita, nós estamos construindo uma rampa para que ele possa acessar mais suavemente. E para a indústria, 14 milhões e quatrocentos. Exatamente porque a indústria é a que mais necessita hoje de um processo de simplificação, principalmente essa indústria que está em trânsito, que é aquela média indústria. Essa está sofrendo muito e ela precisa urgentemente de um simples, bem estruturado como esse que foi proposto. Oi? Desculpa. Ministro, Raquel da agência CMA. Nesse projeto que o senhor vai apresentar, vai ser feita uma correção no limite final do simples ou a gente vai continuar nos atuais limites? Olha, como nós temos várias faixas agora, os três e seiscentos, eles permanecem como limite para estados e municípios. E para o federal é que ele vai crescer para a faixa dos sete e duzentos. Nós não mexemos na proposta com os impostos estaduais, exatamente para poder facilitar o diálogo com os estados e com o CONFAS. Eu queria dizer a vocês que essa apresentação que eu fiz estará disponível para vocês na saída como matéria de pesquisa e análise. É isso, senhores. Obrigado. Só a informação, nós temos uma outra entrevista daqui a pouco sobre... Vai ser embaixo, Sandra? Vai ser no teto, no térreo, na volta, na saída em relação à nova combinação de álcool anidro na gasolina. Muito obrigado. Obrigado.